E milhares de ativistas que participaram do Fórum Social Temático de Porto Alegre se despediram da cidade convencidos de que os problemas ambientais são resultado do capitalismo. A reportagem é de Lucrécia Franco. Com música folclórica, os gaúchos se despediram dos visitantes do Fórum Social Mundial que nasceu aqui em Porto Alegre há 12 anos. O churrasco também vai deixar lembranças e sabores. Mas o que alimentou este encontro foram os debates e atividades. Estes argentinos foram embora carregados de papéis de organizações sociais e com suas próprias conclusões. É preciso pensar em uma alternativa de reforma agrária porque os monocultivos estão arruinando nossos territórios, os monocultivos de soja. Os pequenos também se manifestaram do seu jeito e com aplausos dos ativistas que vão embora com uma certeza. O capitalismo, na minha opinião, ele já é, por sua natureza, injusto. É um tipo de regime que pede o consumo, o consumismo. O consumismo, ele uma hora vai dar o fim ao nosso planeta. As barracas, que foram o teto de milhares de jovens durante uma semana, foram guardadas. Vão servir para o próximo encontro em junho, a Cúpula dos Povos, o Fórum Alternativo à Conferência da ONU Rio Mais 20. Cerca de 40 mil pessoas participaram nesta edição especial do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Mas esta não é a primeira vez que o Brasil recebe o evento. E agora os ativistas brasileiros estão exigindo ações mais concretas e mais verdes no próprio país. Várias edições mundiais e extraordinárias já foram realizadas no Brasil, um dos países com mais recursos naturais do mundo. O Brasil tem que propor e realmente não só ser sede, mas realmente adotar outra postura econômica, ideológica. Não só de sediar, não só de ser o palco. E com as mochilas nas costas, eles vão embora convencidos de que outro mundo não só é possível, mas também necessário. Lucrécia Franco, Telesur, Porto Alegre.